Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos conhecer a história de São Liberato de Loro, um nobre italiano que renunciou a sua riqueza e posição social para seguir a vida religiosa. Vamos lá! Mas antes aquele pedido sempre importante que deixe seu like, você ainda que não é inscrito no canal faça a inscrição, ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe para que nosso vídeo chegue para mais pessoas. Liberato nasceu na pequena Loro Piceno, província de Macerata, na Itália. Pertencia à nobre família Brunforte, senhores de muitas terras e muito poder. Mas o jovem Liberato, ouvindo o chamado de Deus e por sua grande devoção à Virgem Maria, abandonou toda riqueza e conforto para seguir a vida religiosa. Liberato foi um nobre que se tornou frade. Renunciou às terras e ao título de senhor de Loro Piceno, que havia herdado de seu tio, em favor de seu irmão Galtério, e foi viver no convento de Rocabruna, em Urbino. Ordenado sacerdote desejando consagrar sua vida à penitência e às orações contemplativas, retirou-se ao pequeno e ermo convento de Sofiano, não distante do castelo de Brunforte. Lá, vestiu o hábito da Ordem dos Frades Menores de São Francisco, onde sua vida de virtudes valeu-lhe a fama de santidade. Em Florzinhas de São Francisco, encontramos o seguinte relato sobre ele. No convento de Sofiano, o frade Liberato de Loro Piceno vivia em plena comunhão com Deus. Ele possuía um elevado dom de contemplação e durante as orações chegava a elevar-se do chão. Por onde andava, os pássaros o acompanhavam, posando nos seus braços, cabeça e ombros, cantando alegremente. Amigo da solidão, raramente falava, mas, quando perguntado, demonstrava a sabedoria dos anjos. Vivia alegre, entregue ao trabalho, à penitência e à oração contemplativa. Os demais irmãos dedicaram-lhe grande consideração. Quando atingiu a idade de 45 anos, sua virtuosa vida chegou ao fim. Caiu gravemente enfermo, ficando entre a vida e a morte. Não conseguia beber nada, um por outro lado, recusava-se a receber tratamento com medicina terrena, confiando somente no médico celestial, Jesus Cristo, e na sua abençoada mãe. Ela milagrosamente o visitou e consolou quando estava em oração preparando-se para a morte. Acompanhada de três santas virgens e com uma grande multidão de anjos, aproximou-se de sua cama. Ao vê-la, ele experimentou grande consolo e alegria de alma e de corpo, e suplicou-lhe, em nome de Jesus, que o levasse para a vida eterna, se tivesse tal merecimento. Chamando-o por seu nome, a Virgem Maria respondeu, Não temas, filho, que tua oração foi ouvida, e eu vim para confortar-te antes de tua partida desta vida. Assim, Frei Liberato ingressou na vida eterna, numa data incerta do século XIII. No século XV, o culto a Liberato de Louro era tão vigoroso que, nas terras dos Brunfortes, recebeu autorização para ser chamado São Liberato. Até o novo convento, construído por ocasião da sua morte, ao lado do antigo de Sofiano. E construíram, também, uma igreja para conservar as suas relíquias, atualmente ao Santuário de São Liberato. Somente no século XIX, após um complicado e atrapalhado processo de canonização, é que o seu culto foi reconhecido pelo Papa Pio IX, que lhe deu a autorização canônica para ser chamado santo. A festa de São Liberato de Louro foi mantida na data tradicional de 6 de setembro, quando suas relíquias foram solenemente transferidas para o altar maior do atual Santuário de São Liberato na sua terra natal. A história de São Liberato é um exemplo de como a fé pode nos levar a renunciar a tudo o que temos para seguir o caminho de Deus. Liberato foi um homem de grande coragem e determinação, e seu exemplo nos inspira a viver uma vida de fé e amor. São Liberato de Louro, rogai por nós hoje e sempre! Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse, ative o sininho de notificações para não perder nada, comente, compartilhe com seus amigos, obrigado por assistir e até a próxima! Fiquemos com a oração da Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco! Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte! Amém! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti